Maior produtor de noz-pecã do Brasil, Cachoeira do Sul, vai introduzir a fruta na alimentação escolar do município. O anúncio foi realizado pelo prefeito durante a abertura oficial da colheita da fruta. Cachoeira do Sul, maior produtora de noz-pecã do estado, introduzirá mais essa fruta na alimentação escolar do município devido ao seu valor nutritivo. A proposta foi anunciada pelo prefeito da cidade durante a abertura oficial da colheita da noz-pecã realizada na primeira quinzena de abril. Como é que surgiu essa ideia de colocar a noz-pecã na alimentação escolar? A gente tem que ter estrela, a gente tem que ter sorte. A gente, quando tem pessoas que a gente fica nesses grupos aqui, são grupos que falam sobre todos os assuntos, eu encontrei essa senhora Regina, que é a gerente regional da Emater. E aí, se falando do valor nutritivo, do valor que é tão importante a noz-pecã, essa noz, é tão importante para a alimentação das crianças, e não só das crianças, como de outros países aí que estão utilizando bastante a noz-pecã, inserindo na alimentação. E a Regina, a Regina me deu essa ideia aí, mas prefeito, por que vocês não utilizam a noz-pecã, que não introduzem a noz-pecã, que tem muitas agriculturas familiares fazendo isso aí, por que vocês não introduzem a noz-pecã na alimentação das crianças, principalmente do ensino básico aqui da cidade de Cachoeira? E eu aceitei, eu acho que é uma ótima ideia, é uma ideia consistente, lancei aqui agora, no público, aproximadamente 500 pessoas aqui, muitos estão vindo me cumprimentar, dizendo, a sua ideia é boa, eu digo, não, a minha ideia vem da verdade, é da Regina, e que a gente tem que ter a humildade de aceitar os bons aconselhamentos que trazem as pessoas. E ela foi ótima, ela foi muito produtiva, muito propositiva, e eu aceitei, aceitei e já estou propagando, e agora vamos na Farsul, vamos na Famurde e vamos propagar para que outras cidades também introduzam a noz-pecã na alimentação. O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural reforçou a necessidade do governo, por meio da Secretaria e da Emater, fortalecer cadeias produtivas como alternativa de renda para os pequenos produtores. É muito importante hoje que a gente está vivendo na abertura da colheita da noz-pecã aqui em Cachoeira, uma grande propriedade, entendendo um pouco mais desse cultivo que está, sim, cada vez mais crescendo dentro do nosso estado como uma alternativa de renda. É claro que ela é ao longo prazo, e nós como secretaria, a própria Emater tem uma importância muito grande, porque aqui na propriedade a gente vê uma agroindústria que faz toda a cadeia da noz-pecã sendo industrializada e tendo um aproveitamento de quase 100% do seu produto. Então, é de suma importância essa maneira, esse acompanhamento, e nada melhor que o estado, assim como a Emater, como o poder público está presente para fazer o fortalecimento. Essa é a grande qualidade do nosso estado. Tem uma variedade muito grande dos nossos cultivos, e a noz-pecã é uma delas. O diretor técnico da Emater ressaltou a expansão do cultivo no estado e suas vantagens. É um cultivo que está se instalando cada vez mais forte dentro do nosso estado em função da possibilidade de rendimento e adaptabilidade que teve no solo gaúcho e também porque permite uma consorciação, especialmente com pecuária, e gerando uma rentabilidade por hectare maior do que os cultivos tradicionais e com riscos relativamente menores. Dos 5 mil hectares de pecaneiras do Rio Grande do Sul, cerca de 2 mil e meio estão na região de Santa Maria, sendo mais de mil e meio somente em Cachoeira do Sul. O assistente técnico em produção vegetal do Escritório Regional da Emater de Santa Maria destaca ainda os números de produtores e produtividade da cultura, bem como a expectativa futura. E ela tem de ter uma média hoje no estado em torno de 2 a 3 toneladas por hectare. Isso depois com uma estimativa das expectativas de nós chegarmos. E aí sempre, como nós participamos ontem, a expectativa é de chegar em torno de 5 toneladas por hectare. Mas ainda nós estamos mais ou menos encaminhando porque a maioria dos nossos pomares ainda são jovens. Então, na juventude, a gente normalmente tem aquela alternância de produção e até porque as nossas condições climáticas muitas vezes interferem, principalmente na hora da polinização e da fixação do fruto. E quantos produtores são envolvidos na cadeia? Na região, novamente, aí eu tenho que falar da região, não sei bem a nível do estado, nós temos mil e poucos produtores. Mas aqui na região de Santa Maria nós temos 211 produtores. Isso em 2017 foi o último levantamento. Certamente que esses dois últimos anos, no ano que vem vai ser feito outro trianual e aí nós podemos aproximar melhor. Mas certamente nós estamos caminhando em torno de 250, 300 produtores hoje na região. Na véspera da abertura oficial da colheita, Cachoeira cediu ainda o segundo simpósio sul-americano da NOSPECAM, que além de palestras com profissionais renomados, contou com um café com doces e salgados feitos à base de nozes. Ele demonstra realmente a expansão dessa atividade aqui na região. Cachoeira hoje é um dos municípios com maior produção de nozes PECAM. E depois, em segundo lugar, nós temos Antagorda. Então, para a região, isso é muito importante porque reúne pesquisadores, reúne a extensão, assistência técnica, reúne produtores, enfim, todas as classes interessadas no desenvolvimento dessa atividade. E também, traz pesquisadores de renome, com informações e orientações muito importantes para o desenvolvimento da cultura na região. E um dos palestrantes do simpósio é o produtor rural Lailor Garcia, aqui mesmo de Cachoeira do Sul, que produz a NOSPECAM há 10 anos e terminou a sua fala dando um incentivo a quem quiser produzir. E ele chega a uma conclusão sobre a produção do NOSPECAM. Então, seu Lailor, explica aí para a gente o que o senhor comentou no final da sua apresentação aqui no simpósio. Bem, a NOSPECAM é uma atividade que nem tudo são só alegrias, né? A gente tem algumas dificuldades. Mas se eu tivesse que começar hoje uma atividade rural, uma atividade agrícola, eu com certeza plantaria novamente NOSPECAM, depois de tudo isso que eu vivenciei durante esses 10 anos produzindo. Porque entendo que não existe nada mais prazeroso e gratificante do que você produzir um alimento saudável e que seja economicamente viável para o pequeno produtor. Isto é uma satisfação muito grande para nós, produtores, e a sociedade está se voltando para isso, né? Um alimento saudável. É o nosso produto, né? E quantos hectares o senhor tem? Nós temos plantados hoje 7 hectares. E qual é a produção? Algo em torno... Esse ano nós vamos produzir 2 mil quilos no primeiro pomar, né? Que são pomares com idades diferentes e 600 quilos, algo em torno de 600 quilos no segundo pomar. 2 mil e 600 quilos, algo em torno disso. Tá, e isso... E essa renda dá para sustentar a família? Bom, ainda não dá, né? Mas é um complemento de renda importante, né? Porque o pequeno produtor, ele precisa fazer, agregar valores de diversas atividades. E a nossa PECAM, com certeza, ela vai trazer recursos importantes para o pequeno produtor. É uma atividade que você envolve toda a família. A esposa, os filhos, se engajam no serviço. E é muito importante você trabalhar, é prazeroso, né? Você trabalhar assim. É uma atividade que lida praticamente com nenhum defensivo agrícola, né? E isso aí, para nós, produtores, é importante. E para o consumidor também. E a EMATER, que vem trabalhando nessa ação já de bastante tempo, em várias regiões do Estado, estimulando, juntamente com a iniciativa privada, o cultivo da Nogueira PECAM, está presente nestes eventos, fazendo a parte de fomento e assistência técnica para os agricultores, especialmente para os pequenos agricultores que estão iniciando no cultivo da Nogueira PECAM. A EMATER, para nós, produtores rurais, principalmente os pequenos, ela é fundamental. Sem a EMATER, nós não temos a assistência necessária para desenvolvermos nossos projetos. E a EMATER, ela presta de maneira exemplar esta assistência para nós, produtores. Isso aí, para nós, é todo diferencial. Antes de plantar, eu já fui buscar orientação junto à EMATER. Me deram toda a assistência, né? Me apoiaram na elaboração do projeto, espaçamento, variedades, correção de solo. Realmente, sem a EMATER, teria sido bem difícil de nós termos implantado o projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto